Ah, mano, é... Não, eles plantaram uma nota lá, falaram que, tipo, antes não dava tanto trabalho, porque não tinha tanta conta, aí não precisava de um server tão bom, aí começou a ter muita gente, aí precisou gastar dinheiro. Pô, por que que a Ubisoft não mexeu nessa forma, mano? Manutenção, que eles não tinham tempo pra fazer, porque eles, sei lá o que eles faziam. Porque a Ubisoft... É igual o Twitter, né, mano? O Twitter, o Twitch Deck surgiu aí, era muito melhor que o Twitter, o Twitter comprou o Twitch Deck. Ah, devia mesmo. Nem ter comprado, né, porque se os caras já iam fechar, era só falar, ó, relaxa, a gente cuida e manda uma skin aí pra vocês. Continua. E paguei a skin, já era, velho. O Fortnite tem uma database lá, bolada, né? A gente dá um inverno sombrio pra vocês. A gente manda um inverno sombrio pra cada um aí, mas de uma armazona. Mano, eu tava rachando o bico lá no grupo do Rainbow, lá, o moleque postou um... Tirei minha primeira lendária! Mano, aí, porra, não é foda? O moleque tava todo feliz abrindo a Alphapack. Era um Alphapack. Foi você que mandou? Ah, tá, mano... Caralho, é um lendário... Aí era um... Aí era um charme de Alphapack lendário. Muito cuzão, velho. Ah, não basta perder durante o burro. Agora é ranked, a gente vai jogar sério, né, pessoal? E eu e Yora não vamos jogar com a zola. Oste, claro que eu jogo. Dava lá agora! Dava lá agora, tomando rage. Dos partidos aqui, perderam o parão. Nossa, aquele Gurka ali tá jogando com a gente também faz um bom tempo, hein? Quem? Quem? Porque ele hit, ele deu o caos ali, ó. Faz umas quatro ranks que ele caiu comigo e cobrir, já. Opa! Já fez double mira, tem double mira aqui. Double mira? Que porra de meme é esse? Vai, Ana, vai, vai, brilha. Ativa o cozinho... Tchau, 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 tchau. Ah, tomei, velho. Não é possível. Na hora que eu levantei, o cara me deu. Nossa, eu errei muito tiro, velho. Ô, Farias. Ô, Farias, fala baixo aí, mano. Meu mic ainda não funciona no jogo, velho. Eu não consigo escutar ainda. Ai, ai. Vamos aí, mano. Tão jogando com... Tão jogando com... Como é o nome daquele maluco do microfone estourado? Luan Gameplay. Luan Gameplay é porra. Luan não tá mais o microfone estourado, não, mano. Agora o Luan faz os vídeos... Qualidade, qualidade. Deixa eu chamar o Luan. Pra jogar qualquer dia com a gente aqui. Ele joga, né? Acho que ele joga, mano. Todo mundo joga com a Rainbow, né? É, o FPS mais jogado do mundo. É, mais jogado do mundo. Melhor FPS do Brasil e do mundo. O Pati fez CD lá, mano. Eu sou o quê? Os cara estão perguntando pra você falar com eles aí. Eu, no meu, o mic não funciona, mano. Eu tornei pra contar pros caras aí que o meu mic não funciona nesse jogo. O mic dele não funciona nesse jogo. Obrigado. Ah, ai, que fusão. Eu não sabia não, né? Tô maluco. O meu, pro meu, é a saída de áudio. Você deixa o áudio ligado também? Não, então. Não é que eu deixo. A Uplay configura automaticamente o áudio, né? Não dá pra você escolher qual dispositivo que você quer. E como eu uso duas fontes, duas saídas de áudio e duas entradas, por causa do PC de stream, aí simplesmente ele pegou o áudio errado. Então a Uplay manda meu áudio pra lugar nenhum e não recebe meu mic. Aí é troledes. O cara me deixou com dor de cabeça, velho. Você acredita que eu tô vendo esse maluco? Cardress, que medo desse seu laser. Vai tomar no seu cu. Não falo com o meu laser não. Tá ficando invadida pra gente paga. Tão dentro já, em algum lugar. Eu tenho aqui no corredor, mano, da B. É B ou é esse aqui? Corredor da B? Corredor externo? É por fora aqui, aham. Tá no rapel ainda. Vê se eu consigo avançar, peraí. Aqui também tem, então vai, deixa eu ver. Pegou nos computadores. Fudeu. O drone me viu. Ah, só corri. O drone me viu aí, Drizze. Ué, não é pra subir nesse... Dá pra subir nesse minuto aqui, mãe? Não. Tirar desse bagulho. Ih, cai lá embaixo. Parabéns. O computador tem, hein, olha. Ritimalia. O que tá acontecendo, gente? Se é alguém morrer da... O Rui me deu um tapasso. Do meu lado eu não vi, velho. O Rui tá lá na oficina. Eu vou... Eu vou voltar por aqui, ó. O Zed tá no... O Zed tá no monitor aí. Oh, meu Deus, tem drone aqui dentro. Não, não. O Zed indo pra B, indo pra B por dentro. Vai jogar uma granada dentro da B agora. Jogou. Tem mais alguém com ele. Ó, vai tá na porta da B. Interna da B. Confundi as janelas. Confundi as janelas, eu vou morrer. Alguém me ajuda. Ó, o Zed voltou. Foi pro corredor o Zed, mas aí não. O Zed agora tá lá. Tá descendo aí, Pati. Tá descendo aí. Esse cara não tá esquerdo. Não, voltou. Tô marcando ele, ó. Ó, ele tá marcado. Foi pro corredor agora. Fiz tudo errado nesse round. Ainda peguei o maluco de costas. Peguei o cara na câmera, mano. Olha só o cara, perdi dança. Que isso, ó. Ainda bem que ele não ganha vida por isso, né, mano. Senão tava fudido. A velha quadra futura é no jogo de pegar madeira. Eu quero ser um survival também. Da hora, mano. Você vai voando o vlog, dá pra cagar nas pessoas, mano. Que é incrível. Ô, eu ouvi você falando que dá pra cagar. Até agora eu não vi ninguém cagando. Dá pra arremessar o cocô em alguém? Ou não? Você só caga aí. Você caga no lugar onde você tá. Tem um menuzinho lá. Você pode cagar, mijar ou vomitar. Dependendo da sua necessidade. Entendi. É, direto tem essa necessidade também. Ou eu cago, mijo ou vomita. Aí eu aperto um botão. Eu me apaixonei por esse jogo porque eu abri a live do Shroud e ele tava cagando numa pia. No exato momento que eu abri a live dele, ele tava cagando numa pia. A mulher libera, já. É incrível, mano. Tinha que era um Battle Royale de tocar cocô nos outros. Deve existir algum aí. É que a gente ainda não achou. Eu tinha que era um Tarkov bem feito aqui. Você tinha que achar cocô no mapa. Tarkov bem feito. Ainda teve a paixão de me mandar isso, velho. Era o que eu vi. Tá me trolando. Aí você falou isso. Não, caralho. É um Tarkov bem feito. Eu falei, caralho, né? Que crítica pesada, né? O Tarkov. Vamos ver. Eu sabia que você vai assistir. Você ia falar, vamos jogar, vamos jogar. Não, eu fui assistir, né? Eu já aprendi que com você não é bem assim que as coisas funcionam. O influencer do jogo do poche da maionese. Aí eu fui. Aí eu abri o jogo, mano. Eu fui ver o maluco jogando o jogo todo quebrado. Eu falei, nossa. Mas achei legal. Achei legal. Tô curioso. Então, não. Mas esse respawn eu entendi hoje. Aparentemente pra você respawnar no seu colega de equipe, você tem que pagar uma incurrency. De novo, é que você ganha fazendo o kill, mano. Tipo, não é muito ridículo pra ganhar aqueles pontinhos, tá ligado? É, eu não sei. Aí como é a economia do jogo, eu não... Você pode spawnar no amigo, pode spawnar numa shelter. Beleza. Devar o menino. Aí tá jogando divertido esse aí. Aí tá... É, vai querer mal lutar no Yono. Pegador de madeira. Ah, deu ruim. Deu ruim. Pra direita, pra direita. Pra direita. Agora tá na muretta, na muretta, Driss. Sai da muretta. Agora não sei se você perder o drone. Tram quase aqui. Aí o cara foi jogando. FACE DEAD! Mudafaka! FACE CHECKING NOW, EIN. Aí, eu tomo a... FACE CHECKING NOW, EIN. Mano, como é que o cara vem falar que eu cago a bala velho? Ele tá... Para. FACE CHECKING NOW. Eu estou emocionado. O drone dele pagou o pato. Onde está o ultimo? Porra, ele está confuso. Porra que você cagou aquela bala, eu não entendi a bala. Porra que eu caguei na bala, o cara parado na minha frente. E depois vocês perguntam porque eu não tenho chat no meu jogo. Eu vou até me limpar, mano. Banheiro de atendimento? O que é melhor, banheiro de atendimento? Um salve para o Miguel noob youtube. Um salve para o Miguel noob youtube. É nóis, salve Miguel noob youtube. Miguel, tem de salve aí. Ventilação e oficina, tá certo. Miguelzinho. Miguelito. Faz tempo que eu não jogo com a Valkyria. Viu? Esse foi o grito da Valkyria. O Iona, mano. Esses pro players são todos metidos, né, velho? O Iona é mais, né? O que ele está jogando? Ah, que escroto, velho. Olha. Vou humilhar os ourinhos. Caramba. Ai, ai, ai. Os caras... A regra do recruta estragou o jogo. Aí não sabe porque, né? Que rolava. Ouço o drone, mas não vejo o drone. É, eu estou me identificando com os caras ali, mano. Eles estão competindo para ver quem está há mais tempo sem postar vídeo. Estava aí para o Miguel noob youtube, mano. Ah, é outro ali. Dup. O Pativi está trolando de recruta aí, mano. Não, você é como um cuzão, hein? Sou não, sou não. O Pativi está jogando câmera para fora para ficar picando, velho. Ah, nem fudendo, velho. Que liga, mano. Que liga, mano. Que liga, mano. Que liga, mano. Tem dois ali, Buck e Ash. Nossa, eu vou dar uma dosada nele. Relaxa. Ah, mano. Não acredito nisso, velho. Ah, mano. Ah, mano. Não acredito nisso, velho. Falou que ia fazer e fez bem. Esse aí voou, velho. Ó, o Februano está trocando com a Ash ali. Atrás. Ela entrou pela salinha de trás ali. Februno. Aí, aí, olha. Olha que cuzão, velho. Tá de pistolinha de recruta. Caralho, que maluco nojento. É porque tem doze. Ah, é um câncer mesmo. Aí, o Dries se pinou. O Dries se pinou que sabe ali. O Dries se pinou que sabe. Eu não sei como que ele não me matou, velho. Ele pinou mais que você. Deixa eu colocar a câmera daqui, ver se eu acho. Pô, esse Buc estragou a minha p... Moral. Ah, mano. Sai. Ó, o Dries ainda ficou com mais pontos que o Yona. Ah, mano. Aqui, por favor, né, velho. É habilidade, não. É o salário. Último kill ali, né. Último kill ali. Falou que só joga porque é pago. Não, é porque quanto mais bala você gasta, mais pontos você ganha, entendeu? Aí, ele ganhou tanta bala no último cara ali. Peraí, cara. É cabra, velho.